Interdê Música Olá povo, olá pessoal Olá pessoas, eu sou Adeluna E neste programa vamos conversar com Fernanda Lira Vocalista, baixista da banda brasileira de death metal Krypta Que foi criada em 2019, lá no primeiro semestre de 2019 Além dela, fazem parte do quarteto as guitarristas Tainá Bergamaschi e Sônia Anubis Que é a gringa da banda, né? Ela é natural da Holanda E a baterista Luana D'Ameto, que assim como Fernanda Também integrou a Nervosa Cuja guitarrista, a Pri Camaral, já esteve aqui no Interdê Procura lá no interdê.net.br Que você vai encontrar essa entrevista Bom, neste programa, Fernanda Lira fala sobre Echoes of the Soul O primeiro álbum da Krypta lançado em junho de 2021 Fala também das letras, de demônios internos, de riffs bucais Vocês vão saber o que são riffs bucais daqui a pouco De outros sons que ela curte Outros sons nacionais que ela curte, além do metal E vai falar sobre política também É isso aí, sobre a política do nosso país Então vamos nessa Bom, Fernanda, o que você sentiu, né? Quando finalizou todo o processo de produção do disco Acho que deve ter passado aí um filme na sua cabeça Com certeza passou um filme na minha cabeça Assim, o processo de produção do disco da Krypta Ele foi bastante longo A gente fez questão que esse período de produção do disco fosse longo Porque, primeiro, eu sabia que essa questão da pandemia ia durar um tempo Não imaginava que ia ser tanto quanto está sendo agora Mas eu imaginei que fosse durar um tempo E eu não queria que a gente, de repente, fizesse um disco correndo ali E aí lança o disco e tem que ficar em casa, sabe? Por um ano esperando poder fazer show e tudo Então a gente falou Bom, já que temos esse problema mundial acontecendo aí E que com certeza vai atrapalhar as coisas voltarem ao normal Vamos tomar esse tempo para fazer com calma o disco E a gente usou esse tempo ao favor, assim Porque eu sempre escrevi disco na correria, né, meu? Com a Nervosa, a gente sempre estava em turnê Sempre fazendo muito show E nunca tinha tempo para escrever com calma Sempre tinha que ser, assim, um meizinho entre as tours Aí escrevia algumas músicas e tal E sempre funcionou ok Mas eu sempre quis, né? Escrever um disco com o tempo Todo o tempo possível, assim E aí foi o que aconteceu com a Cripta, né? A gente demorou quase um ano para compor todas as músicas E aí depois, vários meses Acho que quase, um pouco mais que meio ano Para ficar na pré-produção do disco, né? Então ali, cuidando dos detalhes das músicas Colocando o riff, tirando o riff E realmente polindo as músicas, né? E esse processo levou bastante tempo, assim E além disso, teve toda a questão de, tipo, logística Para gravar durante uma pandemia Com segurança para todo mundo e tudo mais E além disso, teve todo o meu processo pessoal, né? Que envolve essa transição de uma banda para outra Que foi super complicado, né? A Nervosa foi a minha banda do coração, né? O meu bebê, assim, que eu cuidei E fiz crescer desde o começo ali, né? E aí, deixar isso depois de quase uma década Foi muito complicado para mim, né? Então, vieram várias emoções à tona e tal E então foi um processo bem complexo, assim, né? Bastante complexo Então, quando chegou a hora de finalizar Todo o processo Foi muito, foi um misto de emoções, assim, para mim O disco em si Como a gente estava na correria Quando a gente terminou o processo do disco Foi um alívio de, tipo, bom Terminamos essa grande etapa Mas ainda tinha isso e isso e aquilo para fazer Tinha um monte de coisa para a gente fazer ainda, sabe? Mas eu lembro que um momento muito marcante para mim Foi quando a gente terminou de gravar o clipe Que foi um dos nossos últimos compromissos Quando a gente estava junto aqui, reunida, né? E eu não aguentei Eu chorei, 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 chorei Quando eu gravei a última cena O cara falou, terminamos E todo mundo, né? Aplaudimos ali a equipe no final Nossa, eu botei, acho que, tudo para fora Desse período todo aí, né? Então foi Foi bem forte esse processo Mas foi ao mesmo tempo Levando mais para o lado positivo agora, né? Foi muito interessante para mim, assim Foi uma Para mim foi uma prova da minha resiliência também, sabe? Daquela coisa de, tipo, está tudo bem Passou pelo que passou Foi difícil e tal A decisão mais difícil da sua vida Mas está aqui Seguindo a vida feliz Olha o trampo que você fez, sabe? Saiu tudo do jeitinho Que a gente tinha planejado Então, para mim, foi um Um prêmio A minha resiliência também, sabe? Então foi bem bacana Muitas das letras da cripta Abordam questões existenciais Presentes lá no interiorzão Obscuro de todos nós Eu gostaria que você comentasse Sobre a inspiração Para a construção, né? Desses temas Dessas letras E do fato delas Contrastarem com a Fernanda Assim, sempre sorridente Animada Que a gente vê ali Nas redes sociais Essa questão de Contrastar com a minha personalidade, né? É importante que a gente entenda Que eu sou uma pessoa E muito plural, né? Então O meu Instagram, por exemplo Minhas redes sociais Elas refletem a minha visão de mundo, né? Então tem dia Que eu vou estar super feliz Empolgada Tem dia que eu vou estar falando Disso, disso, daquilo Tem dia que eu vou estar protestando Tem dia que eu vou estar na bad E eu faço questão De compartilhar isso com as pessoas, né? Então As minhas redes sociais Elas são Uma visão bem ampla Do que é a minha visão É uma É um resumo bem amplo Do que é a minha visão de mundo, né? Já as minhas letras, né? Eu uso de uma maneira Diferente das minhas redes sociais, né? As minhas letras Eu uso E sempre usei Como a minha maior ferramenta De expressão mesmo, assim É... Né? Sobre as questões Mais Sociais até e tal, né? Eu passei Quase uma década No trash metal ali, né? Escrevendo Praticamente música de protesto Música de crítica, né? O que era bastante natural Pra mim Como quem me acompanha Nas redes sociais Pode Saber, né? Pode perceber E... Mas são coisas diferentes, né? Assim Tipo As letras Eu uso realmente Como uma válvula De escape Pra Pras coisas Que eu Escordo Na sociedade De uma maneira Geral, né? Falando Coisas que Enfim Que também podem ser Propositivas, né? Que podem Propor um debate Podem propor Fazer você parar Pra pensar Sobre aquele Aquele Tópico ali e tal, né? Não que nas minhas redes sociais Também não sejam, né? Mas É só uma Maneira diferente Né? Vamos colocar assim As minhas letras Seriam uma parte De tudo aquilo Que eu coloco Nas minhas redes sociais Que Que são a minha visão Ampla da vida, né? Não é que eu passo Tipo Todos os dias Todas as horas Do meu dia Falando tudo aquilo Que eu expresso Nas minhas letras Sabe assim? Não Aquilo que eu falo Nas minhas letras É uma parte Do meu ser Né? Já Nas minhas redes sociais Vai a parte toda ali A visão toda Do mundo Não sei se eu consegui Deixar claro, né? Enfim Agora quanto a esse processo Foi um processo Muito interessante Pra mim Muito interessante Porque assim A cripta pra mim Eu vejo ela como Um livro em branco Assim, né? Eu via ela Como um livro em branco Com cheio de páginas brancas Onde eu podia colocar nela O que eu quisesse Assim E aí foi muito massa Assim Poder criar uma coisa Do zero, né? Tanto musicalmente falando Quanto líricamente E tal Esteticamente Tudo Né? Foi uma coisa do zero E foi muito prazeroso Assim Fazer tudo Escolher tudo Que a gente ia trabalhar E tal E assim Eu sou uma pessoa Que eu sou A única competição Assim Que eu curto É a competição comigo mesma Que eu acho Que é saudável Eu sempre gosto De dar um passinho A frente Ou pelo menos Me desafiar Em algumas coisas A nível pessoal E esse lance Das letras Eu achei que ia ser Uma coisa Bastante interessante Assim Porque eu queria Mudar Como eu estou mudando De banda Mudando de gênero Que as pessoas acham Ah, trash deve estar Mais no lado extremo É mais ou menos Tudo no mesmo caldeirão Ali Não Na verdade São gêneros Completamente diferentes Principalmente no que Desrespeitou a letra Então eu falei Bom, estou mudando Fazendo essa transição E eu vou querer mudar Também nessa coisa Da letra Passei quase uma década Escrevendo música de protesto Que eu amava Porém o que eu posso Fazer agora E aí eu me peguei Pensando O que eu poderia fazer E aí eu pensei Nos temas Que costumam ser Mais comuns No death metal Que é aquela coisa Mais gore Ou aquela coisa Mais tipo Demônio E tal Essas coisas E nada contra quem Escreve sobre Mas eu pensei Que eu não teria Nem repertório Para escrever tanto Sobre isso Seria uma coisa Tão fluida Vindo de mim E também Não sei Não ia me sentir Muito confortável Então eu pensei Beleza O que eu posso fazer Para trazer Para ser algo Que se aproxime Do gênero Mas que ainda Seja bastante Confortável E fluido Para mim E aí eu pensei Por que não Escrever sobre Esse aspecto Mais sombrio Da jornada Da nossa existência Aqui Na terra Na vida De uma maneira Na terra Não Ficou meio tosco Mas na vida Na nossa existência Aqui nessa vida Porque todos nós Temos caminhos sombrios Que a gente anda Memórias Soturnas Temos os nossos demônios Temos Todos nós Temos esse lado Sombra E E aí eu pensei Por que não Trazer essa sombra Para combinar Com esse aspecto Sombrio Do death metal A primeira coisa Que eu fiz Foi tentar Relacionar Todas as letras Com o tema Morte Tema death Para encaixar Com o death metal E aí Esse tema Ele permeia Todas as letras Então você tem A morte literal Por exemplo Na starvation Você tem A morte Do ego Na kali Você tem A morte De um ciclo Na death arcana Na from the ashes Você tem A morte De um eu Antigo De uma personalidade Antiga Sua Na dark night Of the soul Então Isso eu já achei Bem legal De conseguir Fazer com que o tema A morte Permeasse Figurativamente Ou não Todas as letras Ali E E aí eu comecei A me sentir Muito confortável Sabe Porque são coisas Que eu precisava Expurgar E ao mesmo tempo Compartilhar Para as pessoas De repente Se sentirem Um pouco representadas Tipo Puta Também estou passando Por isso Ainda mais Nesse contexto De pandemia Que tem muita gente Terminando e começando Ciclos de várias maneiras Seja no luto Seja na Perda de um emprego De um relacionamento Enfim De várias maneiras Eu pensei que de repente Seria interessante Mas é claro Que chegou no meio Do processo ali Eu falei Porra Está faltando uma musiquinha De protesto Não vai ser um disco Da Fernanda Se não for Um disco Que tenha pelo menos Uma criticazinha ali E aí eu consegui Eu fiquei bem feliz Que eu também consegui Escrever letras Que são de protesto Letras que são Críticas sociais Como a Starvation E a Bloodstained Heritage Mas de uma maneira Muito mais poética E Menos trash metal Que é aquela coisa Mais na cara Mas escrevi De uma maneira Mais poética Mas tentando Fazer a pessoa Pensar sobre Sobre aquilo Então foi um processo Muito, muito legal Super fluido E confortável Para mim E já tenho Tipo Ideia Pontisco Inteiro Próximo Então Bem massa E além da música Há outros meios Com os quais você Enfrenta Seus demônios Internos Como diz a letra De Shadow Within Sim Sim Na verdade Além da música Há outros meios Com que você Enfrenta seus demônios Sim É quase um hobby Meu enfrentar meus demônios Internos Desde o final de 2017 Eu venho passando Por um processo Muito forte De auto aprimoramento Mesmo Eu passei por Algumas coisas Ali no final de 2017 Que meio que levantaram O véu Que me prevenia De ver várias coisas Com mais clareza Incluindo E majoritariamente Coisas Sobre mim mesma Dentro de mim Que eu não via Com tanta clareza Que eram tóxicas Que não eram legais Que eu não gostava Que não se alinhavam Com a pessoa Que eu queria ser E aí eu comecei Nessa jornada De auto aprimoramento E Dentro dessa jornada Eu fiz Passei por Utilizei vários meios Para enfrentar Os meus demônios Várias Várias coisas Mas eu acho Que Muitas coisas Relacionadas A espiritualidade Não religião As pessoas tendem A misturar com religião Mas é a espiritualidade Espiritualidade É o lance De uma jornada De autoconhecimento Muito mais relacionada A autoconhecimento Do que A A religião As pessoas Que tem essa Concepção bizarra Mas Como por exemplo Meditação A meditação Acaba sendo A minha maior Acabou sendo Durante muitos anos A minha maior Válvula De enfrentar Diversas coisas Porque Eu tenho uma facilidade Muito grande De entrar em estado Meditativo E quando eu entro Aparecem muitas coisas Vem muita coisa A tona Vem trauma Vem aspectos Da minha sombra Que precisam ser liberados Precisam ser trabalhados Sabe Então Tem sido Nos últimos anos É uma ferramenta Bastante interessante Para eu Fazer essa Essa prática diária De enfrentamento De demônios E mais recentes Na minha história Mais por causa Do meu quadro De ansiedade Patológica Que eu Me descobri Tendo No último ano Eu comecei a fazer Acupuntura E psicoterapia Faço terapia E são maneiras Incríveis Eu acho que A terapia Todo mundo Precisaria fazer terapia O pessoal Associa com coisa De gente que é louca De gente não sei o que Ainda tem muito tabu Mas a verdade É que Se todo mundo No mundo Tivesse acesso E vontade De fazer terapia O mundo Seria um mundo Bem melhor A terapia Ela é muito importante Porque não só É uma válvula De escape Como é Uma válvula De escape Não Uma válvula De Descarregar Coisas Que às vezes Você carrega ali dentro E acaba projetando Em outras pessoas Mas também É uma maneira De ser confrontado Naquilo que você Acha que está fazendo certo E na verdade Não está E aí tem uma pessoa Completamente neutra Que eu te falo Olha Você já tentou Fazer dessa maneira Olha Você vê como Esse comportamento É tóxico Para você mesmo Sabe Então a terapia Tem sido incrível Eu acho que É a melhor maneira De enfrentar Os nossos demônios E outra Que tem me ajudado Muito é a acupuntura Ela pode parecer Uma coisa mais física Mas para quem É bastante sensível Como é o meu caso Eu tenho verdadeiras Catarses Durante minhas crises Minhas crises Minhas sessões De acupuntura Sabe Tenho muita revelação Vem muito sentimento A tona Muito pensamento A tona Que precisava Ser liberado Ali Então Quando eu falo Que é uma prática diária É porque é uma prática diária Mesmo Quando você entra Nesse processo De reforma íntima De autoaprimoramento Todo dia Você se depara Com um comportamento Seu Ou dos outros Porque os outros Também te ajudam A encarar Esses demônios Por exemplo Você vê uma pessoa Que é extremamente Tóxica Para você Você fala Nossa Tá aí Aprendi Jamais Para ser assim Na vida Sabe Então Todos os dias A gente se depara Com situações Que fazem a gente Quem está disposto E aberto Enfrentar Esses demônios Que você disse Então é realmente Uma prática diária Todo dia Tem uma coisinha Que dá para A gente melhorar Bom Você arrumou Um par Poderoso De guitarristas Do disco A vários solos Antológicos Como é que a Sônia Nubis E a Tainá Costumam Trabalhar as bases Os solos E você tem Alguma participação Também aí No processo Sim Eu tenho bastante Participação no processo A não ser dos solos Que eu acho Que é uma coisa Bastante particular Bastante particular Os solos A não ser Assim Nos solos Eu digo Às vezes Onde eu acho legal Por exemplo Aquele Aquele duetinho De guitarra Na From the Ashes Eu que sugeri Falei Olha eu gostaria De ter um duetinho De guitarra E eu gostaria Que fosse nessa parte Mas aí Quanto ao conteúdo Disso Assim Eu É uma coisa Muito íntima As notas Que você escolhe Para um solo Então isso Eu não dou Pintaco nenhum Porém Nas bases Esse disco Na verdade A maioria das bases São minhas E da Sônia Mesmo Eu diria Quase 50% Quase 50% De cada uma Porque a Tainá Entrou A gente já estava Com o cru do disco Ali Quase completamente Pronto Aí quando a gente Ficou nos meses Ali da pré-produção Aí a Tainá Deu bastante ideia Incorporou Alguns riffs Ali Adicionou Mudou A estrutura Mas o grosso Mesmo ali Do material Do disco É composto Por mim E pela Sônia Eu sempre compus Riff Na Nervosa Também é a mesma coisa Bem De dividir Divididinho Assim A composição De riffs Era sempre 50% 50% Ali no disco Né Então eu gosto Eu escrevo Riffs de guitarra Mesmo Riff de baixo Não Riff de guitarra Eu penso Guitarra E aí Com as meninas Eu gravo Esse riff De guitarra Com a boca Eu falo Meus famosos Riffs bucais Aí gravo Com a boca E aí dou Para as meninas Traduzirem Ali para Para a guitarra As minhas ideias Mas eu Contribuo Bastante A gente está Por exemplo Agora Começando A compor Um novo disco E aí vai ser Assim Primeiro vamos Começar uma música Que tem mais Ideia da Sônia Depois mais Ideia da Tainá Depois mais Ideia minha De riff Depois mais Ideia da Luana Então todas nós Incluindo a Luana Também compõem Riff de guitarra Então As bases De guitarra Elas são Realmente Bem distribuídas Dentro da banda Não tem uma pessoa Que é mais responsável Por elas Nem mesmo as Guitaristas Todo mundo Acaba contribuindo Bastante E agora Como a Sônia E a Tainá Costumam trabalhar Eu acho que elas Enriquecem bastante Assim que nem eu falei Eu crio Muitos riffs Mas elas Acabam aprimorando Eles Colocam Às vezes Umas notas Que combinam melhor Colocam Um lead De guitarra Por cima Que Leva o riff Para um outro patamar Então Essa liberdade De tipo Beleza Por mais que a gente Crie riffs de guitarra Elas são as guitarristas Então elas vão saber Melhorar aquilo Deixar aquilo De uma maneira Mais guitarrística Então elas tem Total essa liberdade E elas contribuem Bastante nessa maneira Tem vários riffs Que eu escrevi Que elas acabaram Melhorando Ou colocando Um lead por cima Que transformou O riff Numa coisa Muito mais Classuda Sabe assim Então isso É bem legal E elas são Super criativas Super criativas E tem Estilos Completamente diferentes Uma da outra Que eu acho Que traz bastante Para o disco Os riffs da Sônia Tem aquela pegada Mais melódica Os riffs da Tainá Como vocês vão ver No próximo disco Ela tem uma maneira Muito particular De escrever riff É muito foda É um negócio técnico Mas com bastante melodia Mas ao mesmo tempo É trupa caralho Tem muita coisa De death ali Da banda death Sabe Então é bem interessante Como os estilos delas São bem diferentes E se complementam Mas eu gosto muito De trampar com elas Porque elas são Bastante criativas E classudas Na hora de compor É bem Bem massa Mas é isso A gente trabalha Como uma equipe Mesmo E agora Quanto aos solos Eu não sei Eu não participo Muito do processo De composição Dos solos Eu só opino Quando elas pedem Opinião Porque como eu disse É uma coisa Muito particular Mas eu já consegui notar Cada uma tem Na hora da composição A Sônia Ela é bastante técnica E traz muito Essa coisa da melodia E tal Tem os Whammy Ali A Tainá Eu já vi Inclusive ela falando Em entrevistas Também Mas vendo Ela compor Ela curte muito Fazer efeito Com a mão Ali Sentir mesmo O braço Da Gita E tipo Às vezes Ela sacrifica Ter mais notas Mas pra colocar Um bend ali Que tem Um feeling Que só Por Jeová Sabe Assim Então é Muito interessante Muito massa Olá povo Olá pessoas Eu sou Adeluna E nessa edição Do Interdê Eu converso com Fernanda Lira Vocalista e baixista Da banda De death metal Cripta Sem mais delongas Vamos nessa Bom Fernanda Durante sua história O metal Mostrou aí Vários exemplos De críticas À opressão Autoritarismo Fascismo Mas aqui no Brasil Muita gente De bandas Com certo nome Resolveu Se omitir Ao que vem acontecendo No país Você é uma das exceções Tem sempre Se posicionado Então por que Pra você É importante Se posicionar Nesse momento Em que estamos vivendo Ou em outros momentos Primeiro sim Eu acho que Cada um Faz o que quer Tem gente que não gosta De se posicionar Tem gente que Que não gosta De misturar As coisas Enfim Apesar de que Pra mim Não tem como Desmisturar Uma coisa A própria história Do metal e do rock Tá muito atrelada A política Então pra mim Não combina Na verdade Faz parte Tá intrínseco Ali A história Do gênero Mas tudo bem Mas assim Eu A minha opinião Eu acho que Não necessariamente A pessoa precisa Se posicionar A tudo Em relação A tudo Que ela acha Opinar Em relação A tudo Nem eu mesma Faço isso Porém Eu me posiciono Por que Eu venho me posicionando Porque pra mim É uma coisa clara Eu acho que Divergência de opinião A gente discordar Da maneira como Um governo Tá lidando Com uma questão Isso sempre Vai acontecer Mesmo Quem é Sei lá Vamos supor Petista E tem alguém Do PT lá E faz Alguma coisa Que não Vai de acordo Com o que você Acha bacana O normal É você discordar Então a divergência Ela sempre vai Existir Em todos Os âmbitos Enfim Mas independente Da questão Da divergência Então eu Tenho minha divergência Com toda a classe Política Do Brasil Não existe Ninguém Que represente 100% As minhas ideias E nunca vai existir Porque cada um Tem a sua visão De mundo Porém O que que acontece Por que que eu Venho me posicionando Porque o atual Governo Não é só A questão Política Entendeu Vai muito Além da política Para mim Eu acho Que quando Isso não é assim Especificamente O bolso Lá não Se fosse qualquer Política Se fosse o Lula Falando as bostas Que ele fala Lá Ia me opor De qualquer maneira Entendeu Porque aqui Não é mais questão Somente política Para mim Eu acho Que o que vem acontecendo É grave demais Não é uma questão Política Ah ele está fazendo A maneira mais A direita Ou mais a esquerda Ele está fazendo Isso dessa maneira Não O que a gente tem visto É ataque a democracia As nossas instituições Democráticas Independente de qualquer Divergência A democracia Ela tem que ser soberana Então quando um político Se opõe A própria democracia Em si Independente De qual partido Independente De qual Orientação Dos direitos Esquerda Independente De qualquer Coisa Eu vou me opor Porque a democracia Ela sempre tem que ser soberana A liberdade Ela sempre tem que ser soberana Entendeu E além disso Assim A pessoa que ocupa O nosso cargo De chefe de estado Hoje Ela Também Faz ataques Ela pratica Discurso de ódio E discurso de ódio Para mim É inaceitável Para mim É inaceitável Então a gente Já viu ele Fazendo discurso Racista Discurso homofóbico Discurso Misógino E isso Não é Eu que estou inventando Você bota no youtube Lá Você acha Tem coletâneas E aí Eu também Para mim Não cabe Eu sou muito Contra a intolerância Muito contra a intolerância E as pessoas Têm confundido Um pouco A questão Da liberdade De expressão Com a intolerância Você Ter opinião Liberdade de opinião Você ter opinião Sobre uma coisa Você gostar Ou não De uma coisa Agora Você atacar A existência De uma outra pessoa Isso é discurso de ódio E discurso de ódio Independente De onde vier Seja de um chefe de estado Ou seja Do meu vizinho Eu vou me opor Você entendeu Então A questão Não é política Pela qual eu me posiciono Hoje Não é uma divergência política É uma divergência De Assim O cara Ataca a democracia E ataca O direito de existir Das pessoas Então eu vou me opor Isso é com ele E pode ser qualquer Outro político Que venha a falar O mesmo tipo de atrocidade Que ele fala Você entende? Então Essa é a A questão De eu me opor Tanto E Porque eu acho Que Quando uma pessoa Enfim Tudo isso que eu já falei Então Então é É É por isso Então ele Ele vai de contra Tudo que eu acredito Eu tenho zero afinidades Com essa pessoa Só que além de não ter Zero afinidades A pessoa Ela Tem discursos Que atacam A mim Atacam as pessoas Que eu amo Pessoas da minha família Porque eu tenho Preto na minha família Eu tenho Pessoas da comunidade LGBTQI A mais Na minha família Né Eu tenho A minha família É pobre Né É Então eu não tenho Como Como aceitar Esse tipo de coisa E por isso Eu vou me opor Né Então basicamente É isso As pessoas Chamam de comunista Chamam de Ah porque o Lula Não sei o que Cara É Minha questão De estar explicada aqui Né E além disso É Eu Eu me posiciono Porque faz parte Da minha visão De mundo Né Eu Se eu vejo Alguém jogando Lixo na rua Eu Eu passo mal Se eu vejo Uma pessoa Que vem Como acontece aqui Que tá passando fome Vem pedir marmita Aqui na minha casa Isso me afeta Então por que Que as coisas Que essa pessoa Me fala Não me afeta Né Então assim como Eu falo Sobre o veganismo Assim como eu falo Sobre a desigualdade social Assim como eu falo Sobre o voluntariado Que eu faço Dos gatinhos lá Que o povo Abandona os gatos Lá no parque A gente tem que ficar Cuidando lá Sabe Assim como eu falo Dessas coisas A política é uma das partes Da minha vida Né É isso E É isso Né E por último O motivo de eu me posicionar Principal É porque assim É Eu já estive Num lugar Onde Essa questão Política toda Era muito nebulosa Pra mim Então eu tinha Diversas perspectivas Que hoje eu vejo Que são errôneas Né É Eu Eu não tinha Por muito tempo Consciência de classe É Que Consciência de classe O que que é É você entender Que você pertence A uma classe Por exemplo Eu pertenço A uma classe pobre Né E Então eu não posso Defender Direitos É Que não pertencem A minha classe Eu tenho que defender Os direitos Da minha classe E aí eu não entendia isso Então eu passei Uma vida inteira Gente Defendendo o direito De 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 outra classe Defendendo o direito De empresário multimilionário Né Sabe Assim E Enfim Já estive lá Já Tive Alguns preconceitos Já tive Tudo isso Sabe Tipo Já critiquei Vários dos movimentos Que eu faço parte Hoje Eu já critiquei Muito Porque Simplesmente Pelo fato De não entender De não ser esclarecida No assunto De estar Numa nuvem De De Conformismo Ali também Você entende? E aí o que acontece Muitas pessoas Muito didaticamente Me ajudaram A chegar nisso Não só amigos Né Mas Pessoas que eu admirava E que começaram A se posicionar Sobre as coisas Pessoas que eu admirava E que escreviam letras Sobre isso Né Sobre essas coisas Enfim Eu fui tendo acesso Aos poucos Por meio de amigos Artistas Que eu admirava E tudo A essas informações Que antes Eu era contra Mas que eu nunca Tinha parado Para pensar Né Então essas pessoas Muito didaticamente Me ensinaram A me pôr no meu lugar E entender Aquelas coisas Que eu criticava Tanto que na verdade Não Eu deveria estar Apoiando elas Porque eu faço parte Disso Porque essas coisas Vão me beneficiar Dentro da classe Que eu estou Você entendeu Então eu penso Que assim Se com o meu posicionamento Que é algo natural Para mim Se eu puder Me expressar E ainda Se através disso Se nesses anos De posicionamento Uma pessoa Conseguisse esclarecer Um pouco melhor Sobre algum tópico Eu me sinto Para mim Emissão cumprida Porque aí Eu vou estar fazendo O que uma vez Fizeram por mim Você entende Então é basicamente isso Se a partir Do meu posicionamento Em relação A desigualdade social E tipo Meu Vamos ajudar O morador A pessoa em situação De rua Que está ali Precisando Se uma pessoa A partir do meu post Do meu posicionamento Porque isso também É um posicionamento For lá e Doar para uma instituição Que distribui marmita Para pessoa em situação De rua Para mim É missão cumprida Porque talvez Se eu não tivesse Me posicionado A pessoa não teria parado Para pensar sobre isso Você entendeu? Se quando eu falo Sobre o veganismo Uma pessoa Parar E falar Putz Vou deixar de comer carne Por um dia Para mim É missão cumprida Você entendeu? E vem acontecendo Porque eu recebo Esse feedback Pô meu Você me abriu o olho Em relação a isso Nossa eu nunca tinha pensado Por esse lado Então para mim É isso É isso que vale Não é por seguidor De ganhar Ou perder seguidor Não é para Me aparecer Para lacração Que o povo fica falando Não tem nada a ver com isso É simplesmente Para Enfim Inspirar algumas pessoas Como outras pessoas Me inspiraram E hoje Enfim Vivo muito mais consciente Do meu lugar no mundo É isso Bom Fernanda Lira Para finalizar Que artistas nacionais Fora do metal Você curte? Nossa São tantos São tantos Tantos Eu tenho Estado nos últimos anos Numa fase muito interessante De descobrir Artistas Fora do nicho do metal Aqui Nacionais E amo muitos De vários gêneros Diferentes Gosto muito Da Marisa Monte Gosto muito Do Racionais MCs É uma dose De realidade Consciência de classe E análise Crítica social Incríveis Todo mundo Deveria parar Para ler Um pouco Das letras Do Racionais Que a partir Dali Você consegue ver A raiz De vários Problemas E problemas Que eles Vêm denunciando Há 20 30 anos E que ainda Estão aí Hoje Enfim Criolo Gosto muito Tim Maia Bezerra da Silva Maria Betânia Comer de vez Comer de vez em quando Sem dar um rolê Sem fazer uma coisa A gente aprendeu Que a gente pode viver Sem essas coisas É difícil Mas a gente Sem ir no show É difícil É chato Mas a gente aprendeu Que a gente pode viver sem Agora sem a arte A gente aprendeu Que ninguém consegue passar A gente viu O quanto a arte Foi importante Para amenizar Esse período terrível Que a gente vem passando Ninguém passou um dia Sem consumir arte Sem ouvir uma música Sem ler um livro Sem assistir um filme Sem assistir uma série Então Vendo quão importante A arte é na nossa vida E o poder grande De fazer De ajudar a gente A passar por momentos terríveis Meu recado é Vamos continuar valorizando a arte Não só a banda local Mas enfim Como você pode Valorizar a arte Como você pode Apoiar a arte E botar isso em prática Cada vez mais Então esse é meu recado Obrigadão Bom Muitíssimo obrigado Fernanda Leira Parabéns aí Pelos seus Posicionamentos Pelo seu empenho E perseverança na música E em tentar Compreender Está sempre aberto A compreender O mundo Em que vivemos Tanto o mundo Externo Como o interno Bom E você aí Que nos ouve Também Pode escutar Esta entrevista No site www.interd.net.br E nas plataformas digitais Vamos ter uma playlist Lá no Spotify Com a entrevista Sons da cripta E de outros artistas Citados por Fernanda Leira Música 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 Música